Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje galera, como vocês viram o título, hoje a gente vai sair no rolê com a Falcon rosa. Pra quem não sabe, eu fui trollado aí. Nos vídeos anteriores, pra quem não viu, eu fui trollado. Olha como tá a minha nova moto. Se liga, mano. E também, olha o tanto de moto que tem na garagem, mano. Hornet, Titan, Titan. Olha, mano, a XJ. Duas XT, uma azul, outra branca. Mano, eu tô perdido aqui, uma Phaser, uma Tornado, outra Titan. Galera, se liga como tá a garagem, mano. E qual a ideia de hoje, mano? A gente vai sair no rolê, mano. É, eu vou sair no rolê com a moto rosa. E eu acho que, mano, 90% aqui também vai sair com essas motos, mano. Olha só, olha atrás como tá a garagem, mano. Isso é louco, velho. Sério, eu nunca vi a garagem desse jeito, mano. Nunca mesmo, mano. Olha, isso é louco. Eu vou contar pra ver quantas motos tem aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, mano. E vocês, essa aqui acabou, mano? Não acabou, não. Tem mais duas ali, ó. Calma aí. Vou ligar a lanterna do celular aqui, porque tem duas aqui no escuro, mano. Tem duas aqui ainda. Aí, tá aqui abandonado, mas tá aqui, mano. Tadinho da minha moto de William. Tá aqui. E o meu xodózinho, mano, que eu deixo aqui no cantinho. A moto de William. Então, resumindo, mano. Tem muita moto, mano. Você tá louco. Vamos sair aí com elas, mano. Com essas, mano. Eu quero ver. O que mais tem aqui hoje na casa é doido, mano. Vixe marido, eu tenho um monte de doido. Do Juninho, mano. O Juninho Bad Boy tá de XT, ó. O Juninho tá com essa XT aqui, azul, linda. Muito louco. Agora, eu não sei com qual moto que o Renato vai sair. Eu acho que ele vai sair de XJ ou de XT, não sei. Só sei que eu vou de Pink, mano. Você é louco, velho. Eu quero só ver. Eu vou subir ali agora pra vocês verem, mano. O tanto de gente que tá lá em cima, mano. Tá lotado, velho. Tá cheio de gente aí hoje. Você que tá com aquela XT azul ali? É. Vai causar bastante? Não, esses caras como que causa? Mano, que tanto de moto, velho. Tem umas 12 motos na garagem. E olha o tanto de gente, mano. Nossa, tá lotado hoje. Hoje não vai dar trabalho. Será? Vai. Olha. Ah, não. Vou ter que treinar, mano. Você também vai no rú... Uma luta aqui, cê é foda. Você também vai? Então, bora, bora. Vamos, bora. Olha que função. Cê é louco. Então, galera, agora a gente ainda tá partindo, mano. As caras estão saindo loucas ali, então. Segura, velho. Aí, galera, segura, mano. A gente já tá no rolê, mano. Véi, cê é louco. Tem mais moto pra trás ainda. E aqui é legal, mano, que é todo mundo amigo, velho. Ah, um grau de tijão. Mano, que louco, velho. Eu tô muito feliz, mano. Dá uma roda aí com todos os meus amigos, mano. Todo mundo de moto, velho. Faz tempo que a gente não faz isso, hein. Faz muito tempo mesmo. Mano, eu acho que tem umas 5,6 centas, velho. Tem uma tornada ali que é top também, hein. Olha o bad boy. XTzão. Monstra. É isso aí, mano. Só alegria. Galera, mano, do céu. Queria estar com a minha falca só o cano. Olha o leão. Caramba, mano. Deixa eu encostar desse lado pra vocês verem. Olha só. O trupé de moto. Eu não vi no TRN. TRN? Eu não vi. Vamos aqui, vamos. Mano, coiça. Mano, coiça. Cê é louco, mano. Falqueira Rosa representa. Cê é louco, mano. Eu tô feliz pra caramba, mano. Sério. Pensa num cara que tá feliz, mano. Dá um roda aí com os amigos. Olha o Thiagão também aí, galera. Pegou o Thiago Reis. Uma Fazer 600, mano. Linda. Eu sou apaixonado, mano. Na Fazer 600, mano. Mas o Rornetão fala mais alto. Olha. Grauzão de meiota. Aê. Olha o borrachão. Caralho. Cê é louco, mano. Galera, se você tá gostando do vídeo aí, ó. Já deixa, mano. Mano, já arrebenta o dedo no like, mano. A gente sempre tá fazendo esses rolês. Muito louco. Demorou? Quem tá chegando agora no canal já se inscreve, mano. Que a gente tá, mano, postando vários vídeos. Ficou louca, mano. Ficou massa, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Será que eu vou de grau? Vamos ver se levanta. Levanta fácil. Levanta fácil. Opa, deixaram nós pra trás. Ficamos pra trás. Isso é louco. Isso é louco. Eles vão parar de na frente pra eles pegam. O rolêzão tá louco, galera. Mano. Tem um quebrão de XT? Quebrão? É massa. Cadê? Vamos ver. Esperar abrir. Mano, isso é louco, velho. Tô feliz, mano. Pra caramba. Verdade, mano. Vai, sinaleiro. Abre. Vai, sinaleiro. Vamos ver o quebrão de XT. Olha. Caralho. Ó. Aê. Caramba, mano. O Juninho representa, velho. Isso é louco, olha. Mano. Domina, mano. Foi top. Vamos ver se dá pra mandar um descendo aqui. Falqueira Rosa. E galera, Geralt tá gravando, mano. Juninho, Léo, Thiago. Tá todo mundo gravando, mano. Renato. Depois você vai conferindo no canalês aí. Logo, logo eles estão postando vídeos também, beleza? Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. Demorado. Tá lendo que a cidade tem demorado. É, tá demorando isso na lera, hein? Isso é louco, galera. Já que eu volto com o vídeo aí, na hora que nós se unir de novo, beleza? Aí, galera, vai todo mundo de novo aqui, ó. Se agrupamos. Fazer mais um pedacinho que a gente vai parar ali. E depois eu volto de novo, mano. Ficou rolê. Agora a gente já deu uma acalmada, mano. Porque o Bactão tava frenético. Cê é louco, mano. Representou. Cê é louco, mano. Grausão de XT de falso, mano. Não chama atenção, né? Nem chama. Cê é louco. Galera, eu vou fazer assim, mano. Na hora que a gente estiver voltando, eu volto com o vídeo, beleza? Se a gente estiver voltando, a gente já coloca pra gravar de novo, mano. Que pra voltar vai tá top, mano. Aí, galera, tamo voltando já, mano. Cê é louco, velho. Só grau que voa, ó. Grau de meiota, grau de XJ, grau de falco, grau de tudo, mano. Tudo sob controle, galera. Vamos de grau. Isso é louco, mano. Falqueiro no grau representa, mano. Vamos lá na frente pra vocês verem o quebra-pau aqui. Cê é louco. Mano, meiota é meiota, né, velho? Meiota representa no grau, ó. Mano, se você quiser deixar muito like nesse vídeo, mano. Muito like pra gente sempre tá fazendo esses vídeos, velho. Cê é louco, mano. Aquela raspada de leve... Pra não perder o velho costume. Vai, carrinho! Caramba, mano. Caramba, mano. Massa, né, mano? Olha o Thiagão com a da Phaser. Nossa, mano. Pancada, velho. Olha o tanto de moto, mano. Se liga. Meiootão. Olha o Renato, Tijota. Olha, dormiu. Ah, moleque! Já encontramos um inscrito ali no rolê, mano. Mano, quando a gente fala que a gente vai causar, mano, a gente causa, velho. Mas lembrando, a gente não tá andando em alta velocidade, mano. A gente só tá, mano, só tá no rolê. Demorou. Demorou. Olha o de caixinha, galera. Nossa, segura. Entregador. Vai. Você é louco, mano. Você é louco, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.